Oi gente, eu me chamo SouFake e é o seguinte, eu só tô aqui no início só pra falar que o YouTube ele tá bem bugado, então eu quero pedir pra vocês deixarem seu like, deixar um comentário, se você não tiver nada que comentar, comente Mas a coisa mais importante mesmo é que vocês compartilhem o vídeo, porque a gente tá chegando em 80 mil inscritos A gente já deve ter chegado, eu não sei Se a gente não chegou ainda, compartilha, se a gente chegou, compartilha mais ainda, porque a gente vai chegar em 100 mil inscritos Eu confio muito em vocês, por favor me ajudem muito a chegar logo em 100k, porque eu não tô mais aguentando Então é isso, vamos pro vídeo que tá muito maneiro e bora lá então Oi, 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 eu sou SouFake, bom que eu tô aqui no mais um vídeo e hoje eu tô aqui pra um vídeo que eu já trouxe uma vez Eu tô aqui pra parte 2 dele e é um vídeo aonde eu jogo com o teclado, sem tecla, mas tá com tecla, SouFake Seguinte, hoje eu vou fazer uma coisa diferente, ó, eu vou tirar aqui só, vou até colocar aqui a webcam agora, ó, agora só vai tá aparecendo a webcam aí pra vocês E ó, eu vou tirar aqui só o W, o A, o S, o D e o Shift e o Espaço também Por que que eu só tô tirando essas teclas aqui? Bom, eu tô tirando só essas teclas aqui porque, é, não sei Mas é o seguinte, se vocês deixarem muito, muito like nesse vídeo, eu vou fazer a parte 2 de novo, tirando todas as teclas Eu já fiz esse vídeo uma vez e, velho, eu acho que sem, só com essas teclas aqui já fica difícil, imagina quando eu tirar tudo Eu já fiz esse desafio uma vez aí pra vocês, mas eu tô propondo aí fazer de novo porque o vídeo deu bastante certo Muita gente gostou e eu fui desafiado por um inscrito no Twitter, vou deixar aí a print agora E é isso aí então, beleza? Então, ó, esse daqui vai ser, ó, olha, mano, olha pra voar Que coisa, um bom gol, velho Ai, caraca, é muito difícil jogar assim, mas enfim É, vocês vão, ó, olha a diferença, ó Nem tem barulho direito, então vocês vão saber que eu tô sem tecla e eu vou voltar com a facecam agora Beleza, galera, então, bora lá, eu já tô aqui sem as teclas, ó, ó Tá com um barulho, ó, agora uma tecla mecânica Olha a diferença de barulho, né, como você pode ver, eu tô sem a tecla E também não teria por que que eu ficar mentindo pra vocês, beleza? Então é o seguinte, eu vou jogar aqui algumas partidas sem essas teclas E lembrando, se tiver muito like, eu faço a parte 2 de novo, né, porque eu já fiz todo ali sem tecla Então, se vocês gostarem muito, eu vou fazer todo ali sem tecla de novo, beleza? Beleza, então, pessoal, vambora começar aqui as partidas E, mano, é muito complicado jogar assim, calma Eu tô tendo que me acostumar aqui de novo, porque, como eu disse, eu já fiz esse desafio, né Bora Ai, caraca Calma Beleza, joga pra lá Meu Deus do céu, eu acho que eu vou errar Não, acertei Eu acertei, eu não acredito Peraí que eu preciso fazer o pulo aqui, ó Sem tecla, moleque, ó O cara faz pulo sem tecla Nossa, que da hora, hein Nossa, que incrível Ele pula sem tecla, parabéns Calma Mano, por que quando eu chego no meio não tem nada de útil aqui, véi? Ah, só tem umas bostas aqui, véi Porque eu não quero isso Acho que eu vou errar Não Não é, por favor Aí tem um cara ali, véi Não, ah, ele vai me dar dano, ó Mano, por quê? Por que que eu fui escolhido? Meu Deus, fica aqui de shift Caramba, velho Me deu muito dano isso Puta merda, bicho Ah, mano, já me ferrei Ah, não, véi Já me ferrei muito Vou tentar jogar esse cara pra fora Vai Meu Deus, morre Não, 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 não Desgraçado Ele morreu Morreu Ele errou o enderpeel Ah, você vai cair Você já era Você já era, meu amigo Você já era, meu amigo Você está morto Beleza Bora pra trás aqui Não pode soltar o shift aqui Mano, o shift é a tecla mais difícil de segurar, digamos assim Ó, tem o tab aqui, ó E o E Que ainda estão de boa, por enquanto, né Beleza Vem pra aqui, ó Calma, shift Meu Deus, o shift é muito complicado Ah, mano, eu vou de enderpeel Mais fácil O problema é que eu vou levar dano O problema Opa Um pela frente e um por trás Ah, e tem a Vanessa Foca nele Meu Deus, eu não tenho mais com quem focar Ferrou Tô morto Piedade Piedade, meu bom Piedade, senhor Senhor, eu não te peço nada Eu só te peço piedade Eu só te peço aquilo Aquilo lá Não, 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 não Não, piedade, por favor Mano, eu sou só um simples camponês Cadê ele? Cadê o cara? Cadê o cara? Eu sou só um simples camponês Anda no fist Eu não Não tô Não quero Anda no fist, ele falou Ele queria que eu participasse junto com ele Do quê? Pera, andei Andei e saí Andei e saí Não Não Vem Vou Ah, meu Deus É muito ruim digitar Te Most Trar Um Meu Deus Aparece um demente digitando Lugar Legal Vou meter o bait aqui, mano O cara acho que é português, velho Acho que ele é português O cara falou Anda fist Ih, o cara me descobriu Ele sabe quem sou eu Ai Ai Sai, cara Sai, cara Mano, você não vai vir aqui, né Você não vai vir aqui não, né, amigo Você não vai vir aqui não, né, amigo Ai, não Ele tá aqui Sai, sai Não Por que por pouco Beleza Vamos aqui então pro próximo E velho, esse desafio aqui é complicado Mano, esse desafio é complicado É muito ruim Se você tiver um teclado aí De mecânico, né, que ele seja Ele seja com esses pontinhos aqui pra cima Que tem tipo uns Umas cruzinhas aqui pra cima, sabe Tipo umas cruz pra cima Que tipo Elevado do teclado Porque aí é o teclado mecânico Eu não sei o que eu tô falando mais, velho Só quero ganhar uma Pelo amor de Deus Ah, velho, o cara tá vindo Peraí, velho Eu não consigo nem Eu não consigo nem andar Meu senhor Eu não consigo nem andar Se você puder esperar Ah, velho, já morri Não tem como Não dá pra ganhar esse desafio É impossível Não tem como É sério Mano Eu fico perdido Porque tipo assim Quando eu abro o baú Eu tenho que Nossa, eu tenho que esperar Pra sentir aqui Pra colocar o dedo na tecla, velho É muito complicado Ah, e o SkyMD Games ainda tá largado Que eu amo Aê, já começo levando dano Não basta tá sem tecla Não basta tá todo ferrado Eu apertei um Ele foi no quê? Beleza Certinho Mano Ah, já perdi Isso daqui não tem como ganhar não, velho Isso daqui é tudo mentira Isso daqui, ó Só pra você passar raiva, moleque Tá entendendo? Mano, por favor Ninguém vai pro meio não, velho Eu sou muito da hora Me deixa eu sozinho no meio Eu juro que eu não vou fazer nada demais Só quero pegar alguns itens e sair Eu juro Por favor, me deixa Me deixa Aê Tô sozinho aqui por enquanto Mas já já vai chegar alguém Calma Joga isso Come isso Pera Aperta um Mano, eu preciso só matar alguém, velho Se eu matar uma pessoa eu já fico feliz, velho Nossa, tem dois caras ali tretando Acho que eu vou pra lá Eu sou louco Eu vou atrás de Kill Pera Cadê o espaço? Matei Ai, vou te matar Matei Nossa Eu fiz aquilo mesmo Eu não acredito Que isso, meu bom Pera Nossa Eu matei mesmo Eu não tô acreditando, pessoal Pera Pera que eu tô um pouco Mano, esse daqui é o desafio Que eu não consigo me concentrar Porque ele é difícil Eu não tô nem sabendo Onde é que eu fui parar? Eu não tô nem sabendo falar direito Imagina jogar Mano, falta aí mais três, velho Se eu ganhar Eu vou fritar pastel, velho Pera Come Beleza Vem Vem que eu tô vendo aqui você Vem que eu vou pegar só de Meu Deus, o que eu fiz? Não O que eu fiz? Não, não, não Ele tem a Vanessa Não, ah, velho Isso é muito injusto Isso é muito injusto Eu já tô ferrado aqui O jogo me ferra ainda mais, velho Não Sai fora Sai fora Matei os dois Eu sou muito bom Eu fiz double kill sem tecla Meu Deus, se eu ganhar esse jogo Eu me chamo Lucas mesmo Se eu Eu não acredito Eu não acredito Obrigado, mano Eu vou chorar Beleza, pessoal Vamos pra próxima partida aqui Deixa eu passar um desodorante Só pra, né Que a gente precisa dele Beleza Os Carmen Games, inclusive Tava esperando eu passar o desodorante Eu tenho dois Por que eu tenho dois? Eu não faço a mínima ideia É porque eu já tô acabando, na verdade Então eu faço muita ideia E começou Boa Começou Mano, que youtuber que vocês conhecem Que, aleatoriamente Passa desodorante no meio do vídeo Me fala Se você achar um youtuber que faz isso Esse cara sou eu Foi até uma música Pera Ah, o cara já tá aqui O cara já tá aqui, mas ele tá morto Valeu, meu amigo Obrigado pelos itens Pera Pera Nossa, muita poção Meu amigo Muita poção Que também não contou, né Porque o Sky Minigames Tá bugadaço Pera 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 Come aqui Os caras vão tretar no meio Por favor, treta Ih, eles vão tretar mesmo Eles vão tretar mesmo Eles vão tretar mesmo Eu só vou chegar pra pegadinha Opa Peguei e revezguei Peguei e revezguei 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Toma um ovinho É a tática Toma dois ovinhos Então Ai, papai Come maçã e vem Eu comi depois Então eu vou ter vantagem Venha Nossa, ele não encostou É o outro Vem Vem você também Que eu sou sem tecla Mas eu tô com habilidade aqui Pelo amor de Deus Eu sou muito bom, velho Eu sou muito bom, velho Voltei, pessoal Vamos pra próxima, então Parece que foi emocionante Até chorei um pouco E beleza Bora pra próxima partida, então E é isso Não tem nada demais É só vamos Só vamos louco Só vamos louco Beleza Joga aqui pra cá Deixa que deixe Eita, deu uma travada Porque é meu computador Está morrendo Na verdade, não está morrendo É porque eu estou Renderizando o vídeo Isso mesmo Vocês sabem Quando o PC está travando Estou renderizando o vídeo Ou seja Eu esqueci de gravar Não faz o menor sentido Que eu falo, velho Às vezes eu me confundo Comigo mesmo Não sei nem quem sou eu Mas beleza Nossa, velho Eu tô chorandinho Por causa do negócio Que eu passei Como é que é o nome daquilo? Detergente? Não Eu esqueci o nome, meu Deus Desculpa, pessoal Desculpa todo mundo aí Que tem detergente em casa Não é esse o nome Ai, não, cara Sai de trás de mim Sai de trás de mim Você não está fazendo isso Você não está fazendo isso Você não está fazendo isso Por quê? Por quê? Não Isso é lag Tá? Eu sei meus direitos Mas, enfim, galera O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece do seu like aí embaixo Que me ajuda muito É nóis Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui, galera Tchau Tchau